Vou te desafiar a mostrar que representa Disse que é profissional, maltrata quando senta Vai mana, se prepara, chegou o seu momento Quadradinho rebolando, começou o aquecimento Quando o solinho tocar, vai mostrando seu talento Senta com o talento, desce com o talento Quadradinho rebolando, começou o aquecimento Senta com o talento, desce com o talento Quadradinho rebolando, começou o aquecimento Senta com o talento, desce com o talento Quadradinho rebolando, começou o aquecimento Senta com o talento, desce com o talento Quadradinho rebolando, começou o aquecimento É pra entrar na sua mente Vou te desafiar, a mostrar que representa Disse que é profissional, maltrata quando senta Vai, mana, se prepara, chegou o seu momento Quadradinho rebolando, começou o aquecimento Quando o solinho tocar, vai noção do seu talento Senta com o talento, desce com o talento Quadradinho rebolando, começou o aquecimento Senta com o talento, desce com o talento Quadradinho rebolando, começou o aquecimento Senta com o talento, desce com o talento Quadradinho rebolando, começou o aquecimento Senta com o talento, desce com o talento Quadradinho rebolando, começou o aquecimento Senta com o talento, desce com o talento Quadradinho rebolando, começou o aquecimento